Esse senhorzinho com cara de Alfred, o mordomo É o astrólogo Olavo de Carvalho Que parou na primeira série de ginásio e autoproclama professor Bem Esse é Linneu, Hoffman, astrônomo, pioneiro no Brasil na confecção de cartas celestes Vejam só como é fácil refutar um astrólogo Os outros planetas que estão fora Isso não tem influência, pelo menos na questão como a astrologia considera Baseado nos preceitos, nos conceitos de Ptolomeu Ele considerava a Terra como o centro do Universo Os planetas, os outros dez planetas considerados pela astrologia Que são os outros oito mais a Lua e o Sol Como se estivesse na mesma distância Com tamanhos menores e equidistantes da Terra E aí só analisaram o que? A análise principal que a astrologia faz são os aspectos Quer dizer, os ângulos relativos vistos da Terra Um ângulo visual E não consideram massa, distância, volume Se está no afélio, se está no periélio E basta ver o seguinte Depois da astrologia de Hiparco de 150 anos antes de Cristo E Ptolomeu de 140 anos depois de Cristo Eles conheciam os cinco planetas visíveis Que era Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter e Saturno Quando descobriram Urano em 1771 Os astrólogos ficaram meio perturbados com aquilo Acabaram colocando Urano como regente de Sagitário Em 1846 apareceu Netuno Em 1930, Plutão Plutão hoje em dia na astrologia, como eu tenho visto É considerado como um planeta de grande influência Sobre os aspectos negativos Plutão está a 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros da Terra E tem 3 mil quilômetros de diâmetro Por que que os astrólogos não consideram Então, os grandes satélites de Júpiter e Saturno Que é o Calixto e Ganymedes Que tem 5.200 quilômetros Um, 4.800 ou outro Esse é o tritão de Netuno Estão muito mais próximos da Terra Tem massa muito maior do que Plutão E eles simplesmente ignoraram esses satélites Houve o encavalamento das duas questões Então, o fato de que existe uma correlação Temporal Isso é de que certas coisas acontecem em certos tempos E não outras E o fato de que existe também Por exemplo, uma correlação Entre certas posições planetárias E outros fenômenos da ordem humana Como por exemplo, escolha de profissão E isso é um ponto que está absolutamente assentado Então, na França Um sujeito chamado Michel Gauclin Que era um estatístico E foi contratado pelo Observatório de Paris Pelo famoso astrônomo Paul Kuderk Que era um adversário da astrologia Muito mais feroz do que o professor Linneu E Kuderk então contratou esse Gauclin Para fazer uma pesquisa Que acabasse de vez com a astrologia Então, ele decidiu fazer uma pesquisa Para ver se havia alguma correlação Entre as posições planetárias na hora do nascimento E as escolhas de profissão E chegou à conclusão de que havia Uma coincidência brutal De que as pessoas que tinham Saturno Em certo lugar Tendiam a certa profissão E a Marta em certo lugar Tendia a uma outra profissão E assim por dentro Citou Michel Gauclin E ele foi um dos que É contra a questão Dos signos E das constelações Porque Ipaca e Ptolomeu Classificaram os signos De acordo com as constelações E com as configurações mitológicas da época E houve a percepção dos equinóxios Que é uma ligeira fuga do ponto vernal Que durante dois mil anos Fugiu uma constelação inteira Ou então 30 graus De acordo com o que Ipaca estabeleceu Então ele diz O Gauclin diz o seguinte Que os locatários se mudaram-se há muito tempo Mas os seus nomes Continuam fixados nas portas O astrólogo não admite Essa fuga do ponto vernal Até hoje Porque é muito complicada É mecânica celeste A mim me perguntam Em palestras que eu fiz Em universidades ou planetárias Qual é o meu signo Eu digo que eu tenho três E escolho de acordo Eu tenho o privilégio De escolher de acordo Com o que eu acho Pela astrologia clássica Ou tropical Eu sou sagitário Que eu sou 15 de dezembro Pela astrologia sideral Que considera a fuga Do ponto vernal Que é a coordenada básica Da astrologia Eu sou escorpião Mas no dia que eu nasci 15 de dezembro de 23 O sol estava em Ofiuco Que é o guardador De serpentes Tanto é que no ano 4 mil depois de Cristo As constelações Do dia Carlos Não vão ser essas Que nós conhecemos Hoje em dia Vai entrar o escudo A águia O fiúco O cestante Órion E a baleia Sagitário Escorpião Leão Ares Capricórnio E peixes Vão sair Nesse campo Até por uma questão Do tempo Eu tenho Agora eu pergunto Eu tenho um filho O meu caçula Nascido na Suíça Nasceu prematuro E na Suíça Que eu estava voando Com a Suíça Nasceu dois meses antes Em agosto Em 18 de agosto Ele tinha que ser De outubro Eu pergunto Hoje ele é formado Engenheiro químico Eu pergunto Ele mudou Toda a vocação O temperamento Dele O destino dele Só porque ele nasceu Na Suíça prematuro Mudou Os gêmeos Biovulares Ou monovulares São iguais Isso ninguém prova Não Isso tudo cai dentro Da lei das probabilidades